Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago um review completo para vocês do novo Game Turbo da MIUI 12.5 que na verdade nem é tão novo assim a gente chama de novo porque ele foi implementado na MIUI 12.5 e até então a Xiaomi só havia liberado esse novo Game Turbo para dispositivos com Snapdragon 888 como por exemplo o Mi 11 e para dispositivos com Snapdragon 870 como por exemplo o Poco F3 que é essa belezura de aparelho aqui só que com a última atualização do aplicativo de segurança na MIUI 12.5 Beta China que é exatamente essa aqui que eu estou utilizando só entrar aqui para vocês verem eu estou aqui na versão 21.5.26 com a última atualização do aplicativo de segurança a Xiaomi acrescentou o suporte desse novo Game Turbo para dispositivos com Snapdragon 865 então você que tem um Poco X3 Pro aí pode comemorar porque quando ele receber a MIUI 12.5 certamente ele vai vir aí com esse novo Game Turbo então a gente vai entrar aqui, certo? e quando a gente entra aqui no Game Turbo muito bom, a gente já se depara aqui com um menu aqui abaixo onde temos configurações da GPU e configurações adicionais esse menu aqui de configurações ele corresponde ao jogo que está em questão aqui que no caso é o PUBG então todas as configurações que a gente fizer aqui dentro desse menu é para o determinado jogo que está aqui se tivesse outro jogo seria para um outro jogo, certo? clicando aqui na setinha para cima, ele vem aqui nessa tela e aqui nós temos Game Turbo aqui temos Qualcomm, Snapdragon, Adreno GPU PUBG Mobile, que é o jogo e aqui nós temos configurações da GPU e configurações adicionais aqui nós temos um gráfico com três pilares onde as configurações do gráfico correspondem ao modo pré-programado que nós temos aqui aqui no modo padrão, certo? nós temos aqui a qualidade de foto alta taxa de quadros e a performance, né? então o gráfico indica aqui a configuração do modo aqui na direita, certo? então no modo padrão nós temos aqui a alta taxa de quadros no máximo, no talo a performance aqui no meio e a qualidade de foto quase no talo também então esse gráfico aqui corresponde a essa pré-definição aqui em Save Power que é um modo aí para economizar bateria nós temos a alta taxa de quadros aqui um pouco abaixo da metade também a qualidade de foto abaixo da metade e aqui ele mantém a performance aí no talo aqui em balanceado fica tudo muito equilibrado, né? como o próprio nome já diz então não fica nada no talo nem nada na qualidade mínima fica praticamente quase tudo um pouco acima do meio aí, né? tanto a qualidade de foto como alta taxa de quadros e performance aqui em alta qualidade ele preza aqui pela qualidade do gráfico do jogo como vocês estão vendo aqui a qualidade de foto fica lá em cima a alta taxa de quadros também no talo e aqui ele reduz um pouco a performance deixando um pouco abaixo da metade e aqui em customizado está a opção que todo jogador aí de smartphone gostaria de ter aqui você pode deixar tudo no talo tudo do jeitinho aí que você gosta, certo? mas nem tudo são flores porque quando a gente deixa tudo no talo acaba esquentando um pouco o dispositivo a depender do jogo, né? vai consumir mais bateria mas enfim a galera curte muito deixar tudo no talo aqui em frame rate, né? você pode deixar de 30 a 120 que é a taxa de quadros, né? o Poco F3 tem taxa de atualização de tela e até 120 Hz aqui em resolução nós temos 720 e padrão aqui ele deixa um avisozinho que não são todos os jogos que permitem aí o ajuste de resolução então isso aqui é muito particular de cada jogo, certo? aqui em anti-aliasing eu acho que é assim que se pronuncia isso aqui é a suavização do jogo, certo? esse recurso aqui é um filtro, né? que geralmente tem nos jogos onde ele traz a ilusão de que a imagem é mais lisa, né? é mais suave como por exemplo vou pegar aqui, ó uma imagem para mostrar para vocês rapidinho e vocês vão ter noção do que eu estou falando aqui certo? deixa só eu entrar aqui como vocês estão vendo temos uma imagem aqui na esquerda um pouco mais granulada e outra imagem um pouco mais lisa então esse recurso aqui ele traz, né? essa ilusão aí no jogo o que traz, né? digamos assim uma resolução melhor grosseiramente falando do jogo, né? então você tem duas imagens aqui né? o efeito causa essa ilusão ótica aqui você tem a impressão de que o jogo está com mais qualidade na imagem grosseiramente falando, né? e voltando aqui para as configurações galera de GPU nós temos esse recurso aqui que é o Anisotropic Filter eu acho que é assim que se pronuncia, certo? basicamente ele melhora as texturas em certos ângulos e distâncias a longa distância a visão fica menos embaçada então esse recurso aqui trabalha aí nessa questão e aqui nós temos o filtro de textura, né? que é para melhorar as texturas do jogo aí aqui nós temos a opção aqui de otimizar gráficos né? então essa parte aqui de configurações da GPU né? é muito top aqui em configurações adicionais nós temos aqui configurações dos controles de toque né? e aqui nós temos alguns modos pré-definidos como por exemplo o Classic Mode né? que é o padrão e aqui nós temos o gráfico, né? ele informa aqui a sensibilidade o toque e tudo mais aqui nós temos o modo Pro né? que é um modo já pré-definido também aqui os gráficos indicando a porcentagem aí de cada pilar desse aqui e aqui customização também tá aí a opção que todo gamer gostaria de ter né? então você tem sensibilidade e tudo mais né? o toque de estabilização e aqui você pode colocar tudo no talo tudo na metade aonde você quiser aí você configura do seu jeito aqui nós temos o toque na área de resistência você pode colocar nenhum small médio e largo né? então você pode configurar aqui ao seu gosto aqui abaixo nós temos as configurações aqui do visual né? e aqui você pode deixar no original moderado strong e no extreme né? como vocês estão vendo aí então tem várias configurações aqui esse game turbo nessa parte aqui GPU settings que são as configurações do GPU e em configurações adicionais volto a dizer que todas essas configurações que a gente mexeu aqui né? se eu fosse jogar aqui o PUBG essas configurações estariam salvas para o PUBG se fosse outro jogo né? se eu tivesse algum outro jogo aqui eu teria que configurar também para o outro jogo então cada configuração aqui é bem pessoal de cada jogo quando a gente entra aqui galera que a gente vai ter acesso aqui ó ao menu de algumas configurações do jogo aqui nós temos uma opção que eu até dei risada quando eu percebi para que servia essa opção é como se fosse um hack galera essa opção aqui de combos sabe como que funciona? sabe alguns jogos que a gente precisa ficar tipo clicando ali para ganhar moeda clicando o tempo inteiro fazendo ponto ali então isso aqui funciona da seguinte forma você cria um combo de toques que você pode controlar a velocidade as vezes que ele vai repetir e o delay então o que acontece aqui quando você vai em criar e você clica aqui ó em tap to start toque para começar a gravar e aí o que acontece deixa eu só sair ele acabou tocando ali toco em outro lugar vai tocar aqui aqui também aqui e aqui e pronto vou salvar preview ó ele fazendo os toques segundo toque terceiro toque quarto toque e assim por diante então se na partezinha do jogo aqui tivesse se aqui fosse as partes exatamente onde eu precisasse tocar em algum jogo para ganhar moeda ou para passar de fase alguma coisa desse tipo ele funcionaria como um hack né eu deixava o celular em cima da mesa e ele ficava sozinho tocando nos lugares que eu selecionei para ganhar moeda ou para passar de fase ou algo do tipo então é bem legal isso aqui eu vou cancelar né e por último né um outro recurso que a gente tem aqui que todo mundo quer ter aí no seu dispositivo da Xiaomi é o mudança de voz né aqui nós temos a voz certo eu vou selecionar aqui teste do Game Turbo mudança de voz teste do Game Turbo mudança de voz então a gente tem todos esses recursos aqui no Game Turbo da MIUI 12.5 então esse foi um review galera do Game Turbo aí a galera tá esperando ansiosamente lembrando pessoal que eu já sei que vai ter gente ah a Xiaomi não libera para todo mundo isso aí galera não tem como botar esses recursos de textura de um monte de coisa que exige processamento do dispositivo em dispositivos de entrada de baixo custo não tem como fazer isso então a Xiaomi acaba liberando para dispositivos selecionados mas enfim tá aí o review para vocês conferirem e conhecerem o novo Game Turbo da MIUI 12.5 se vocês curtiram esse vídeo não se esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima mão